E essa cozinha tá cheia no último bloco, a gente encerra o espaço feminino, agradecendo a Marie Barri. Obrigada a você. Muito bom. Muito obrigada por convidar. Agradecendo também a querida Lúcima Teixeira. Eu é que agradeço, pastora, pelo prazer estar aqui com vocês. Venta o mesmo, pastora querida Simone, obrigada por você estar aqui com vocês. Obrigada a você pelo carinho de estar aqui com vocês, é sempre uma honra muito grande. A pastora Simone tá no período de férias, mas dedicando as férias dela a gente. Pois é, benção. Gisele, você é benção, obrigada querida. Obrigada mesmo. Você tá ouvindo aí de fundo o CD, o tempo não é isso? Esse é o tempo. O tempo, viva estar. Ó, é com essa palavra que ele, vivo está, presente está, o nosso pastor é presente. É Emmanuel, é Deus com você. Então é isso, beijo no coração, o dia será de benção e de descanso. Paz. Aleluia. 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 Minha causa se levantará. Filho está, o redentor da minha vida. Minha causa sei que ele se levantará. Aleluia. Eu quero mais, mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.